Top 5 Em quinto lugar, já vou entrar num momento mais meio polêmico que muita gente vai reclamar de não estar mais acima. Top 10 filmes da DreamWorks por Gaveta Bom... Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Depois de eu falar volta e meia de várias produções da DreamWorks aqui, tá na hora de eu fazer um top, né? Claro que não! Vocês estão ouvindo esse programa vindo de longe, de longe. Mais ao contrário do que muitos acabam levando quando eu faço um top 10 aqui. Vamos entregar seu dragão é top 5, hein? Eu tô logo avisando, senão vai dar merda. Claro que não! Não existem verdades absolutas e nem que eu ache uma produção é melhor tecnicamente do que outra. Às vezes eu me conecto mais com algumas do que com outras. É muito gosto pessoal. Vou ficar puro. Já tô até vendo. Cara, eu tô tentando lembrar aqui. Eu já falei sobre coadjuvantes que apareceram mais do que os protagonistas? Eu já fiz um vídeo sobre isso? Eu não lembro agora. Eu tô ficando velho, gente. 45 anos, começando a apagar as coisas. Bom, se eu falei ou não falei, eu sei que o décimo lugar representa bem isso. Eu tô falando de coadjuvantes que brilharam tanto ou mais do que os protagonistas. Os pinguins de Madagascar. Quais as nossas coordenadas? Pelo meus cálculos, chegamos ao ponto de Dublin, na Irlanda. Cara, eu vou te falar. Eu queria ter gostado mais dos pinguins de Madagascar. Mas nunca vi esse filme aí, não. Às vezes é só um filme good vibe pra você ver. E o filme é divertido. Sei lá, mereceu um filme mesmo? Próprio? O vento do norte é uma força-tarefa. Uma força-tarefa de elite. Dedicada a ajudar. Dedicada a ajudar. Animais em defesa. Eu acho que o filme dos pinguins de Madagascar é meio... Tá. Tá. Me pegou um pouco. Me pegou um pouco. Um enredo principal pra você seguir, sabe? É que nem o personagem escada. Ele precisa de alguém pra levantar a piada. Ele só aparecer de vez em quando. E eu falei, cara, será que um filme só disso vai se sustentar? Mereceu, mas nunca vi ele. Só dele, eu também nunca vi. Exatamente, que tem uma parte dramática ali. Também que tem um outro grupo que fica no embate contra eles ali. Eu acho que acaba ficando legal. Apenas sorriam e acendem, rapazes. O rio e acendem. Caraca, meu dente tá dando muito. Eu fiz um canal e eu fui com o meu Amentos agora. E aí tá ardendo no meu cérebro. A minha cabeça tá assim... A minha cabeça tá meio triste apresentando esse vídeo. Por que será? Porque eu tava em dor. Tem uma piroca entrando no meu dente. Só isso. Que isso? Ah, dor de dente é muito ruim. Eu falei isso tudo porque em nono lugar, aí sim eu quero colocar piroca entrando no meu dente. A trilogia Madagascar. Pô, em nono lugar? Pô, em nono lugar? Vou juntar os três numa categoria só. Apesar que assim, o segundo é o que eu menos gosto. Eu gosto muito do terceiro. O terceiro, aquela personagem que é a guarda que vai atrás dele. Eu gosto tanto do design do personagem. Ela tem a cabecinha fina, ela vai na motinha, né? E ela vai toda durinha, assim. Cara, eu nunca vi esse filme três, nunca. Muitas animações da Dreamworks têm um design de personagem muito bom. E eu adoro o design de personagem do Madagascar. Qual o nome do Leão, meu Deus do céu? Esqueci o nome dele. 45 anos! Cara, o design do Alex, essa juba dele, poligonal, assim. Eu acho isso tão legal. Viu aquela juba brilhosa produzida? A, 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 a... A glória, né? Eu acho que o personagem de Madagascar é muito bom. Confesso, todas as vezes que os pinguins apareceram, eles roubavam um pouquinho dos holofotes. Você não viu nada. Certo? Sim, senhor! Ah, a, a, a... Desculpe. Não, senhor! Meio que na mesma vibe dos Minions, no meu malvado favorito. Tanto que depois teve o filme dos Minions também. Mas aí não é Dreamworks. Cala! E pra mim é esse lance. Eu gostei muito do primeiro. O segundo, não sei. Não gostei tanto. Pra vir o terceiro, eu achei que voltou a ficar muito bom. E misturou com aquela galera do circo e tal. Eu achei engraçado. Vocês devem ser muito famosos. É, nós... Com certeza. Somos... O Alex é o nosso astro. Não, eu não diria astro. Eu diria... Eu diria... Tá bom, astro. Em oitavo lugar, pra mim, vem um filme, uma animação que é muito curiosa, assim. Muito única, que é o Megamente. É bom, o Megamente é bom. É o filme que tá falando do vilão, mas aí dá tudo certo. No final e tal. O Megamente é o síndrome que deu certo. Ele odeia o herói. Ele tá com raiva lá do herói, mas ao mesmo tempo é uma relação meio de necessidade. Só que nesse caso ali, o Megamente realmente deu certo. O primeiro filme, que saiu o segundo filme agora... Deu homem livre. Nunca nem vou ver esse desse. O primeiro é legal. Ele, inclusive, antecipa uma onda... O primeiro é bom. Que é o que a gente vê com o The Boys e tal. Que é mostrar o lado ruim dos super-heróis. E se os super-heróis não tivessem uma boa índole. Tivessem um forte divino de caráter, com todo esse poder que eles têm nas mãos. Vou te salvar algumas vezes antes de rolar um romance. E os caras demoraram, né, a fazer esse pique de heróis meio merdas. Aquele lance assim, você descobre quem é a pessoa quando você dá o poder na mão dela, sabe? Por isso que eu acho esse filme bem fascinante, sabe? Além dele brincar muito com estereótipos... Isso me faz lembrar o Hancock. Tem que falar a frase, tem que fazer não sei o quê. A gente tem que assistir ainda. Estou aqui, mãos ao alto. O herói sempre tem que estar disposto a enfrentar e fazer aquele roteiro todo. Só que nesse caso, o Megamente no final acaba virando do bem mesmo. Ele acaba vendo que ele tem lado bom. No início do filme, ele já planta essa semente. Que ele pode ser, na verdade, um cara bom que foi desviado, né? É um pouco diferente do Síndrome, que a ganância dele fez ele surtar. Se bem que o Megamente foi o mais bem sucedido como vilão, terminou o mais bem sucedido também. E não pode nem falar que ele tinha super poderes, porque assim como o Síndrome, ele é um que não tinha super poderes, acho que só a mente, né? E ele inventa as coisas todas dele, né? Assim como o Síndrome. Só que ele tem uma coisa que o Síndrome não tem. A entrada triunfal! Muito bem. Por isso que eu acho que o Megamente usaria a tecnologia da Insider, não, Síndrome? Porque Tech T-Shirt é um negócio, né? Super tecnológico, maravilhoso, mas tem um estilo. Na verdade, eu falaria pra você, que sabe que chegou o inverno e agora tá batendo aquele frio. A Insider talvez seja pra você também. Que isso? Da onde que veio esse adir, né? Porque o tecido da Insider, ele faz a regulação térmica, né? Do seu corpo. É um tecido meio que parece que estica, mas ao mesmo tempo é tecido. Esse daqui, no caso, é até reforçado. Porque essa aqui é uma heavy core. Já que a gente tá falando aqui de inverno, eu vou mostrar pra vocês as heavies. Heavy pullovers masculino. Mas você tá precisando de uma manga comprida? Pô, mas eu vou te falar. Vou fazer um ad aqui de graça agora. Pô, eu tenho uma. Eu tô ficando cego, eu estou velho, não enxergo. Tá aqui, ó. Heavy slim masculino, ó. Cores diferentes. Não, eu não pulo a dele. Quem me acompanha sabe que eu não pulo a dele. Potei! Megamente no top 8, a 190 é legal. No mínimo, mereci um top 5. É, vamos ver o que vem pela frente. Acho que eu também colocaria mais pra cima, Megamente. Que esse tecido, que ele é um antidote. Que não temmente aplorificada. Ah, eu acho que ela, hoje em dia, ela tá muito cara. Você tem uma roupa que não passa em... Porque ela é, tá ligado? Tem várias que fazem... Mas é bom, né? Cara, que coisa maravilhosa. Eu tô apaixonado nisso aqui. Mas eu pedi o tamanho menor. Eu pedi o tamanho menor. Casaco é bom quando é grandão, né? O bom é isso, tá entendendo? Eu vou pedir pra eles trocarem. Mas o preço não faz sentido. Tem vários tamanhos lá no site. Olha isso, 500 conto, mano. Cajaco sem marca nenhuma. Boa noite, Julgadas. Cheguei pra live pra esse conteúdo que sugeri no grupo. Nice. 180 camisa, olha isso. E sabe qual é o melhor? Você vai investir numa coisa que vai durar. Durar muito. No carrinho, usar o... Três camisas, 500 reais. Três camisas. Camisas lisas. Só que é muito bom. Só que é bom. É bom. É bom. Uma dica boa que eu tô te dando. Vai aproveitar agora. Tem link aqui no QR Code. Tem link na descrição desse vídeo. Vai lá. Insider. Em sétimo lugar da minha... Minha lista de melhores animações da DreamWorks. Já começa a aparecer o primeiro representante aqui. Kung Fu Panda 3. Eu sou o dragão guerreiro. Entendeu? Está vendo o dragão gigante? Ah, o Kung Fu Panda é bom. Ele adora Kung Fu Panda. Esse é o mais fraco dos três. Não, não teve um quarto filme. Só tiveram três filmes. Eu não lembro de um quarto filme. Vocês viram? Eu não vi. O terceiro, ele é o mais fraco. Vou botar assim. Ele é o menos melhor. Porque ainda acho ele muito bom. Eu adoro o tema do Kai. Que é um negócio meio... Han Zimmer, Han Zimmer. Han Zimmer fez a trilha de todos os filmes. Gosto muito desse filme. Porque ele dá um senso de conclusão. Ele fecha muito bem a história do Poe. Ele tem um... O Kung Fu Panda é muito bom. Acho que eu também colocarei mais acima. E ele assume mais o papel que seria do Hugo. Os dois lados de Yin e Yang. E o meu verdadeiro sucessor. E por mais que ele tenha alguma coisa que pareça só uma continuação. Vamos fazer uma continuação pra ganhar dinheiro. Você sente que ainda dá pra fechar a história. E você sente que... Existiam muitos elementos nos episódios anteriores. Que deixavam mais propício pra você fechar ela. Então... Eu gosto muito ele tá aqui. Pô, Kung Fu Panda é bom pra caramba. Em sexto lugar, a animação mais bonita da Dreamworks até o momento. Eu já tinha falado aqui no canal em outras oportunidades... Gato de bota nem é bom pra caramba. Esse estilo de animação é fantástico, maravilhoso. Eu fiz um vídeo só sobre isso. Falei do Gato de Botas e falei do Aranha Verso. E de como eu queria que o Kung Fu Panda tivesse esse estilo. Porque acho que combina muito, mas tá. Filmaço. Mas é bom salientar uma coisa. Esse filme, ele não tá muito por causa disso. E também, esse estilo de animação não garante ele uma posição super alta. No top. Esse estilo de animação parece um desenho a mão que ganhou vida. Inclusive, um desenho a mão que ganhou vida... Eu fico muito tentado a assistir o anime. Não o anime Fla. O anime... Esse aí mais novo aí, velho. Que o geral gosta. Acho que tá na Netflix, pá. Alguém vai falar o nome dele. Vai ser o primeiro nome que eu vou falar. Demon Slayer. Demon Slayer. Dizem que é bonitão mesmo, né? Tipo assim... O jeito que ele foi feito, né? Porque, tipo assim... Eu já falei, cara. O que me irrita no anime... Não no anime Fla. O que me irrita em todos os animes... É... Primeiro... A lentidão pra contar as paradas. E segundo... O traço que na maioria dos melhores, né? São muito antigos. Então, tipo... Me cansa a vista. Eu não gosto muito de ver. Tá ligado? Tipo... Eu falo pra Gabriela isso direto. Tipo... Eu tô gostando de ver o Naruto com ela. Mas, mano... Às vezes uma paradinha demora, tipo... Três capítulos pra acontecer. Três, quatro, mano. Caralho. Eu acho que eu parei lá atrás, mano. Num super campeões, mano. Quando um chute pro gol demorava três capítulos. Tá ligado? Puta que pariu. Eu fico pra morrer com essa porra. No 3D. Que é uma mistura de 2D com 3D. Inclusive, o próximo filme da Dreamworks vai vir com esse estilo visual. Que é o Robô Selvagem. Lindo trailer. Lindo, lindo, lindo. Não significa que esse filme vai ser bom por isso. Mas é um estilo lindo de se ver. Se eu pudesse usar... Eu pedi o like desse vídeo nesse estilo. Se eu pudesse. Sabe? Aquele 2D com 3D. Cara, o gaveta é genial. Maravilhoso. Mas eu não sei fazer. A galera de VFX aqui precisaria de um ano pra fazer realmente. Por isso que a gente tá pedindo só o like. O padrão mesmo. Mas você podia deixar o like aqui. Que ainda assim é muito difícil fazer. O maluco é gente. Um top 10 desse. Então você vai ajudar. Tá maluco. Ele é gênio. Esquece. Até que o Titan me incomoda legal. Por quê? Por causa disso também? Mas começa com o like. Mesmo que você seja membro. Deixa o likezinho, que é bom. Tá. Aproveita e deixa o like no meu vídeo aí, cara. O curso visual maravilhoso. Mas ele não garante uma boa história, certo? Na própria Dreamworks tem os caras malvados. Que é lindo também. Lindo. Mas ele não é no top 10, por exemplo. Entendeu? Eu acho ele lindo. Ele é mais bonito que grande parte que tá aqui. Mas o Gato de Botas 2, não. Esse daí, ele é bom. Porque ele deu uma ênfase um pouco diferente no Gato de Botas. Mostrou ele com medo. Tem ataque do punk, esse tipo de coisa. E o vilão, dublado pelo nosso querido Wagner Moura. Corre, corre, gatito. É um dos grandes vilões da Dreamworks. Voltou. Voltou. A soberba voltou. Um dos pontos fortes da Dreamworks é a criação de bons vilões. Se você notar os topos que eu acabei de falar... Coisa ruim. Falei do Megamente, falei do vilão do Megamente. Falei do Panda 3, falei do Kai, né, que é o vilão. Que é o mais fraco dos três vilões e ainda assim é legal. O Lobo, o Coyote, sei lá, aqui do Gato de Botas 2 também é incrível. E essa é uma animação linda que ela só não tá mais acima porque a gente só vai entrar agora nos clássicos. Top 5. Em quinto lugar, já vou entrar num momento mais meio polêmico que muita gente vai reclamar de não tá mais acima. Shrek 1. Para muita gente, Shrek 1 mudou a indústria da animação no cinema, né? Eu não sei se mudou. É uma animação que você vê muito claramente um anti-herói em tela e ele subverte o gênero do conto de fadas, né? O Shrek 1, ele é muito genial pra mim. Justamente por essa ideia de você pegar o herói, na verdade, é o ogro. O cavaleiro não é o bonzinho, na verdade, esse daí é o vilão. E ele vai subvertendo várias outras figuras clássicas dos contos de fadas. Então, ele é muito legal por isso. E ele é um filme com substância, né? Ele é mais profundo, né? De fala de aparência, fala de aceitação. Pô, não botou dublado ainda? Ainda não botou dublado, galera. Tá querendo me irritar. Pô, tu fez de propósito. Isso aqui tu fez pra gerar clique. Não é possível. Porra, que isso, cara. Tirou o porra. Pô, aí me irritou duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. E tu pensa… Caraca, Missão Impossível. Nunca vi Legendado. Missão Impossível. Nunca vi. Só que aqui no Brasil, ele é dublado pelo Mário Jorge. E cara, eu não sei se é tão bom ou melhor. É melhor, pô! Vou terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. O Mário Jorge é excelente, né? Ele é excelente. Porra, tá maluco! Eu queria dar uma estrelinha a mais pra esse filme, que eu acho que esse cara eleva os filmes que ele participa. Ele eleva, ele eleva. A dublagem dele eleva, eleva o Shrek. Um burro falante voador! Para intervista, um homem voar! Mas aposto que nunca viro um burro voar! Uma outra polêmica de dublagem do Shrek, mas não é isso que eu vou falar. Peguem suas tochas e rifles! Talvez eu não coloque esse filme mais acima, porque esse filme ganhou o Oscar de melhor animação em cima de Monstros S.A. É ceboso! Eu tenho uma certa raivinha disso. Monstros S.A é um dos filmes do meu coração. Eu fico... Mas o Shrek é excelente! Caralho, moleque! O Shrek tava junto com Monstros S.A. no Oscar! Caralho, filho! Caralho! Que isso? Caralho! Que ano é esse? Muito forte! Muito forte! Muito forte! É uma animação que é uma daquelas que eu tive aquela sensação, assim. O pessoal viu, pô, muito legal! E eu fiquei assim... Fumaça! Eu gostei muito! É mais do que legal! Tá bom, tá bom! Eu achei tudo incrível! Eu achei a história muito legal! Eu achei muito bonito! E ela tem uma curiosidade muito legal, assim. Que quando eu vi, especialmente o dragão protagonista, né? O Banguela. Achei ele tão fofinho, mas ele tão familiar! Eu falei, que engraçado esse... O design desse personagem me traz uma familiaridade que eu não tô entendendo. Depois que a gente vai estudar o filme, a gente... Ah, a gente entende! Quem fez o design de personagens aí? Quem dirigiu também esse filme aí? Foi o Chris Sanders! Você não conhece o Chris Sanders? Ele que fez o design de personagens e também a direção de Lilo Stitch. E o Chris Sanders, ele tem um estilo muito característico, muito próprio, muito incrível, vou dizer. Se você for ver, eu tô mostrando aqui algumas ilustrações dele. As personagens femininas dele, né? Tem aquelas pernas mais grossas. Então, todos os personagens têm essas pernas mais grossas. As criaturas dele têm esse bocão, né? É abertão até o lado, assim, abre a boca. É meio redonda a cabeça. E aí, quando você olha o design de personagens e Lilo Stitch e do Banguela, tu vê uma... Nunca tinha pensado nisso! Quando o Banguela tá assim, abre os dentes assim, bota a língua pra fora, vai assim tudo. Você começa a ver uma similaridade entre eles. Ah! Porque é do mesmo ilustrador. É do mesmo cara que me deu essas coisas, entendeu? Agora eu entendi! Esse cara é muito bom, ele já fez muitos trabalhos famosos. Caralho! Esse cara é muito bom, ele já fez muitos... Ah, que isso, cara. Que isso, cara. Olha o currículo do malandro. Caralho! Olha o portfólio do meu mano. Trabalhos famosos, muito design de personagens. Olha, tem mais pra... O Hércules aqui, no sapatinho, que que que... Caralho, que co... Paizão é o Pelé das animações, filho. Que isso? Caralho! Que isso! Caralho! Caralho! Inclusive o Hércules tá separado aqui pra gente assistir, tá? O filme deles, né? O robô selvagem. O meu hype aumentou mil por cento depois de saber disso. E eu vejo esse trabalho dele no Como Treinar Seu Dragão. Como Treinar Seu Dragão, eu gosto tanto do 1 e muito do 2 também. O 2, ele seguiu uma onda meio Kung Fu Panda, assim... O segundo ser mais emotivo. Pô, tô construindo uma parte temática lá na Universal de... Com Treinar Seu Dragão. O Universal me leva lá. Tô com um filho pequeno. Fez o lobby. Fez o lobby. Fez o lobby. Tá bom, tá bom. Pior que... Em terceiro lugar, como eu acabei de falar, então tá aqui. Kung Fu Panda 2. Pô, ele deu uma roupada, não? Colocando 2 Kung Fu Panda. Normalmente quando eu faço um Top 10, eu junto trilogias, né? Eu fiz isso com Madagascar. Ah, no caso do Kung Fu Panda, ele é tão especial pra mim que eu vou separar e eu vou te espalhar ela aqui pra popular o meu Top 10. Tu é um corno, tu é um filé da f... Uau! O Kung Fu Panda 2, ele tem um lugar muito especial no meu coração. Que eu tive uma expectativa muito grande depois de ter visto primeiro. E eu tava com medo de ser um subfilme, sabe assim, aquele filme mais... E ele não só foi maravilhoso, como ele foi um filme que me emocionou sem que eu esperasse. Eu acho que eu já falei isso aqui naquela lista de filmes que eu não esperava chorar, né? Quando o Pô, ele tá lá na vila e ele tá aprendendo a dominar aquela gotinha lá, que ele tá revendo o passado dele. Eu já fiquei um pouquinho ali meio balançado. E aí tem aquela cena que tem um abraço dele com o pai dele no final, que ele fala aquilo tudo... Aquilo ali me quebrou em mil partes. Mas eu vou dizer mais, esse filme pra mim, ele consertou... O quanto tá faltando? Consertou na minha cabeça, tá assim? A única coisa que eu falei que eu fiquei um pouquinho frustrado com o primeiro filme é... Eu achava que ele tinha que ser super badass no final. Ele foi do jeito dele, tá tudo bem. Mas o final desse filme, ele foi badass. Ele foi badass, ele enfrentando toda aquela... É, mostra assim, ó. Aqueles navios todos, aquilo ali é tão badass, tão... Caraca, meu irmão, é tão... Eu revi essa cena várias vezes. O quão eu fiquei empolgado com isso. E o quão incrível é o vilão desse filme, né? Lord Shane, mais um vilão lendário aí da DreamWorks. Lord Shane é maravilhoso e é dublado pelo Gary Oldman. Também um ator lendário. Cara, esse filme, você não fala... Eu já esperei muito! Tudo! Tá bom, tá bom. Em segundo lugar... E muita gente vai achar isso daqui... Esse? Segundo lugar? É, eu vou explicar. Shrek 2. Pô, Shrek 2 é... Você bota Shrek 2 acima do Shrek 1 e logo em segundo lugar, por quê? Pô, pior que eu também acho Shrek 2 melhor, mano. Sabia? Detalhe muito simples. Shrek 2... Não sabia que ele ia botar dois Shrek. Eu também acho ele melhor. Ele é bom pra caralho. Eu acho melhor do que ele. Eu posso... O filme abrindo. A cena do Príncipe Encantado, tirando o cabelo. Aquilo ali, o filme já me enganhou ali. Cara, assim, se eu for juntar as piadas que eu ri de Shrek, foram tantas. O Gato de Botas aparece nesse filme, né? O olhinho do Gato de Botas. Porra, que isso? Se duvidar, é o meme mais forte da DreamWorks. Nem sei se é. Provavelmente. Todas as cenas do Gato de Botas, cara... Que chega no final, que vira um problema policial. O 2 é melhor que o 1 mesmo? Eu adoro a história. O final. Todas as cenas com o Pinóculo também são muito engraçadas. Eu tenho um carinho especial nele por isso, assim. Pelas horas de diversão de risadas que ele me deu. Esse, pra mim, eu acho que é meu zero onda DreamWorks, pai. É o Shrek 2. Se eu fizer um top 10... Não sei se eu já fiz, porque eu tô ficando velho e tô esquecendo. Mas se tiver um top 10 filmes mais engraçados da minha vida, Shrek 2 tá nele. Shrek. Fiona. Fiona. Mãe. Harold. Eu acho que é meu zero onda DreamWorks, hein? Em primeiro lugar... Cara, a cena a gente já chegou é melhor do que muitos filmes inteiros. Quem será que eu coloquei em primeiro lugar na minha lista? Quem será? Desculpa, gente. Tem que ser. Não. Formiguinha Woody Allen? Não! Toma Shelby, formiguinha. Ele olhou torto pra mim. Não é uma boa ideia olhar pra Tommy Shelby dessa forma. Fala logo, Kung Fu Panda! Ué! Ah, que surpresa! Parabéns aí pros detetives. Se você não viu, eu fiz um vídeo inteiro sobre Kung Fu Panda, falando todo o meu amor. E por que eu fiz isso? Por que ele está em primeiro? Por um simples e objetivo motivo de identificação. Me perguntaram recentemente assim, qual filme que você já viu? Eu acho que colocaria o Shrek 2. Você sentiu que você teria editado igual, você teria feito igual. Kung Fu Panda. O primeiro Kung Fu Panda, assim, foi uma sensação muito louca. Era como se o meu eu do futuro tivesse feito essa direção e eu levei a animação pro passado pra eu mesmo ver. O que eu achava, assim. Eu achei as escolhas músicas. Tema, enquadramentos, tudo, assim, parecia que é uma coisa que eu faria. Não só que eu gostaria de ver, que eu faria. Pra não falar que seria exatamente ter um lance do final, eu acho que eu tentaria fazer ele no final ali, dar um golpezinho, alguma coisinha, um pouco mais proposital, pra ele ser um pouco mais berés. Um pouco mais confiante nele. Me incomoda um pouco ser muito acaso. Tai Lung dá um golpe nele e ele bate no Tai Lung de reflexo. Eu não faria isso tão reflexo, eu faria um pouquinho mais proposital. Não sei. Algum fatorzinho, alguma coisinha. Mas isso assim, isso sou eu querendo ser... Voltou a 1. Querendo um nível chato pra caralho. Porque esse filme é o meu top 1 da DreamWorks. É o filme que eu mais gosto da DreamWorks. Uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. Sou apaixonado. Ao ponto de eu ter medo de alguém mexer. Não, não, não. Melhor não mexer, não. Mexe, não. Deixa assim. Se mexer estraga, sabe? Esse é o meu outro tempo Kung Fu Panda. Que tiveram 3 maravilhosos filmes. Mas se você quiser saber de um tal de quarto filme... Aqui, ó. É tão... Não é tão ruim assim, não. Vai ver o meu vídeo. Aí depois você vê eu falando sobre Kung Fu Panda mesmo. Que aí você vai entender o outro lado. Eu nunca vi o quarto. Graças a Deus. Que aqui eu só vou te... Graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.